Opa! E aí, Stalkers! Hoje vamos dar continuidade na série Remini from the Asher. Bom, remanescentes da Cinza, né? Vamos falar assim logo. Tá até difícil de falar. Bom, vamos criar nosso personagem. Eu me pergunto o que é isso. Beleza, então. Criamos aqui o nosso personagem. E vamos continuar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Opa! Beleza! Conseguimos chegar até a costa. Depois de uma longa viagem, né? Chegamos. Ok. Movimentação tranquila. Eu botei o Contra pra se baixar, né? Botão esquerda, ataca. Botão esquerda, ataca. Acho que o direito é pra mirar com a arma, né? Tá, um... Tem uns slots ali de acesso rápido. O 1. Tá o... A poção de cura. Ela vai enchendo aos poucos, né? Ela vai enchendo aos poucos, a vida. Opa! Desíduo de ataque. Aqui, ó. Ah... Segurar o botão, ele dá um ataque mais forte. Beleza. Legal. Toma! Desgraça! Segurar a peixeira! Opa! Estamina! Esqueci. Sempre tem que estar de olho na estamina. Beleza. Ele caiu. Tranquilo. Vamos! Caramba! Uh! Errou, otário! Jogou! Ih! Vai acabar mais! Hehehe, boy! Sai do meio! Ai! Mais um aqui. Take! Ta! Opa! Esse aqui te... Opa! Calma! Estamina! Estamina! Fumante é fumante ainda. Pra senão... Passar rápido. Ah! Ele não... Opa! A gente termina não. Quando ataca. Só quando esquiva, né? Esquiva e corre. E pula. Bora! Partiu para o tiroteio! Quero uma arma! Ah! 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 Hang on! Tim! Eita, a ganga de uma chava. Só botou um sim agora. Eita, a ganga de uma chava. Estou dormindo. Você vai estar bem. Nós temos companhia. Move! Move! Estou dormindo. Oi! Eu vou te ver depois. O cara tinha um que se chama Wallace. O pai dele, que é o Mark, ele morreu. Era aquele cara lá que estava atirando e morreu. A comandante aqui do local é a Ford. Tem que ir falar com ela. Bom, vou quebrar aqui as caixas. A gente está no tutorial, então é sempre bom quebrar essas caixinhas aqui. Porque ela dá a sucata. Aí quando terminar o tutorial, elas vão aparecer de novo. A gente vai precisar delas para upar armadura e tudo. Armadura, arma. Enquanto que a gente vai progredindo no jogo, a gente vai ter que melhorar as armas e armaduras. Beleza? Ela é a comandante Ford. Esse local aqui é o setor 13. Cuidado aqui. Ela disse que precisa da nossa ajuda. Como ela nos salvou, ela quer que a gente ligue a energia do local. Beleza, então. Ela disse que o reator está no andar mais abaixo. As caixas. Quebrar. Beleza, então. Vamos descer. Esta é o local B1. Reator. Tem alguém aqui. O que? De onde você veio? Você quase me assustou. Me assustou. Beleza. Agora temos que escolher qual classe. Vamos prosseguir com o jogo. Tá. Temos o caçador. Ele tem um fuzil de caça. Uma pistola. Uma espada de sucata. E ele consegue ver os inimigos. Próximos. Um escutista. Uma espingarda de cano duplo. Pistola. Machadinha de sucata. E uma aura reparadora. Uma aura reparadora. E o sobrevivente. Ele começa com espingarda. Pistola rapidadora. Martelo de sucata. E tiro quente. Beleza. Eu vou escolher o ex-escultista. Certo. Isso deve melhorar as nossas odds. Venha lá e comece o reator. Na parte de cima. A gente vai aqui no computadorzinho. Iniciar o reator. Beleza. É agora. A gente vai ter que segurar as pontas aqui por 2 minutos. Vai, cara mano. Deita! Ah! Ah, o carro do LED! Errou! 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 Boa arma! Nunca usei ela! Uh! Que boi! Errou! 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 Joga a mão! Sucatinho pra pegar Botou alguém vindo por cima Boa, boa, boa Nossa, um minuto Munição de pistola Tranquilo Errou Quando furar fica esses bichos É na cabeça 40 segundos Munição de arma longa 25 segundos Tô indo atrás deles porque Quanto mais um matar, mais sucato eu vou ter Deixando Só lembrou Cadê ela? 4 segundos Mate a raiz Quanto mais um matar? Ah, tem que matar tudo Tô bravo Hã? Tenha certeza de dar o desconto de luta para a luta. Boa! Terminamos aqui. Agora vamos falar com a comandante. É certo que é bom ter uma luz aqui. Você está riscando muito com o velho, viajante. Coração de dragão. É, usamos no que? Beleza, parece que é. Beleza, a relíquia usa e regenera a vida por completo. Tá, vamos falar com a comandante agora. Beleza. Tem que falar com o técnico, com os técnicos, né? Aqui embaixo. Rig... Aqui. Beleza. Ele que melhora as armas e equipamentos. Arme armadura. Aqui são as armas que eu tenho. Proteção. Beleza. A gente pode melhorar alguma coisa aqui. Melhorar a espingarda aqui. Tá, ela é 102 de dano. Vai para 112,2. Ok. Beleza. Agora é melhor. Oh, e... Take isso. Não é a coisa mais forte, mas... Mais proteção do que você tem. Beleza. Agora eu vou falar com a McCable. Errante. 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 Ela me deu um mod, beleza. Aura de reparador. Tranquilo. Ah, beleza. Ah, uma doçura nela. Ai, gostei. Vamos voltar a falar com a comandante de novo. Beleza. Vamos ativar o portal. Ah, tá aqui. Beleza. Colocar a chave. Uh! Vai explodir tudo. Colocar a tecla. Iniciar. Uou!